É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Paulão Funileiro, diretamente de Franca, interior do estado de São Paulo. Pessoal, alfinha, dá uma olhada na alfa, a gente pegou de novo na alfa agora, vamos dar mais uma arrancada. Mas nesse vídeo aí, você vai ver o Zé fazendo ali a churrasqueirinha, a entrada do ar, né? Parte interna ali, né Paulão? Parte interna. Galera, a gente vai lá, na hora que você começa a olhar, assim, você olha lá, vê um punhado de furinho lá embaixo. Não tem jeito, é remover, fazer de novo, deixar as latinhas purinhas ali, novinhas. Não dava pra pegar e ir lá por baixo, soldar. Até dava, mas a placa tava muito fina a chapa, o Zé foi lá e cortou e fez de novo. É o que a gente faz aqui, não dá pra dormir de noite. É, não, nossa. Podia ter feito aquele remendinho, a gente faz aquele remendinho, tá certo? Espero que vocês curtam o vídeo aí e se curtiu o vídeo, tem que fazer o Zé. Tem vídeo aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar o like e seguir a gente lá no Instagram pra não perder as novidades do canal. E não esquece, hein, galera. Mão na lata! E não esquece, hein, galera. 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 E não esquece, hein. E não esquece, hein, galera. E aí, E não esquece, hein, gente. E não esquece, hein, né, tá? para facilitar. É, aí você vira a curva praticamente na mão aí. Na mão. Aqui você vai ter que fazer essa parte aqui praticamente inteira. Aham. O que você faz? Você corta já no desenho aqui e você vai virar a beiradinha. Aham. Eu me merguei. Colocou ela, marcou. Aham. Faz a beiradinha a mais. Aham. Eu posso fazer a beiradinha até um pouco maior, né, Pão? Porque desse jeito aí vai ser difícil para virar. Nessa... No martelo você consegue virar. Ah, tá. Agora tem a coisa lá para fazê-la. Não. Aqui ela não vai ser uma cantoneira. Você vai fazer nesse desenho. Não, não. Não. Tô falando... Tô falando essa menorzinha aqui, entendeu? Não. Essa menorzinha você vira ela. A gente faz na mesma largura e vira no martelo. A gente tá no essa daqui e nela. E aqui, ó. Onde tá esse escuro aqui? Aí você vai pôr uma chapa, né? Você vai fazer um corte. Você vai fazer um corte assim, ó. Né? Pode fazer aqui assim, ó. Tentar fazer um corte aqui assim, ó. Certo. E arredonda a chapa na rodinha. Modela ela aqui. Antes de cortar, não corta, você vem experimentando. Até ela sentar aqui, ó. Chupar a chapa aqui. Depois você faz o corte e faz o remete. Na caminha tem problema. Pra cá não sai. Não. E tem um cento aqui só, mas esse furinho eu acho que dá pra tampar. Tá. É, muito fininho aí. Fatiga, vem na tira. Na miga mesmo, né? Na miga tampa. Já tá. E é isso. Tá? Não esquece. Você fazê isso. Tampa esse furo e depois dá acabamento. E depois você põe a peça de sol. Tá. Tá? Porque ela pode virar um ponto de vagamento depois. Deixa eu te falar. Você acha que pode dar a quina aqui e faz aqui em cima? Faz aqui, ó. Corte aqui. Pra não empenar aqui. Aqui você consegue rebater. Certo. Aqui vai ficar difícil. Uhum. Então você faz ela além da quina aqui, ó. Uhum. Tira um meio centímetro pra dentro da quina aí. Pra cá. Uhum. E faz a peça. Tá. E faz a peça. 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 A peça. Mas isso vai pra próxima. Essa semana a gente vai começar a pôr. Essa semana a gente vai começar a pôr. Uma coisinha rapidinha. e vai lá. E faz a peça. E faz a peça.